Não, é óbvio que não acabou o teu sonho de vestir a farda. Eu fui dispensado do Exército Brasileiro também. Saberam? Eu tinha 18 anos, fui dispensado por excesso de contingentes. Só que eu comecei a estudar para o concurso da Escola Preparatória de Cadeiros do Exército. Tem dois concursos que você pode prestar. Escola de Sargento das Armas e Escola Preparatória de Cadeiros do Exército. A ESPCEX é essa. A Escola Preparatória de Cadeiros do Exército, você quando tiver até de seus 17 aos seus 21 anos de idade, todos os anos tem esse concurso. Só que dos 17 aos 21 anos de idade, com o ensino médio completo, você pode prestar esse concurso em vários cantos do Brasil. Entendeu? E aí, pô, você segue carreira, cara, como militar. Até se aposentar. E o da ESA. Só que, pô, cara, é algo que você, aquilo na minha página, vai estar aprendendo. Uma possibilidade. Então o teu sonho acabou, pô. Já comece agora a estudar, a correr atrás do teu sonho. Levanta sua cabeça aí. E aí E aí E aí E aí E aí